Oiê, meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem nóia, sem preconceito, sem tabu. Oi, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, no ar mais um programa Não Pira e Respira, diretamente aqui da sua jovem Pan News Fortaleza, no programa Pan News em Revista Primeira Edição. E hoje eu tenho o prazer de receber o doutor Sérgio Henriquez, ele que é médico-psiquiatra, mestrado pela USP. É um prazer receber o senhor aqui no Não Pira, viu doutor? Opa, obrigado pelo convite, Patrícia, o prazer é tudo meu. Doutor, aproveitando que a gente tá no Setembro Amarelo, que é um mês realmente dedicado aí à causa da prevenção, né? Contra o suicídio. E nós sabemos que os transtornos mentais, né? Depressão, ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, todas essas doenças que estão dentro dos transtornos mentais, elas podem trazer também um perigo, um alerta pra essa questão da tentativa de suicídio. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho quais são as doenças mais prováveis que o paciente tenha esse maior risco aí de desenvolver essa vontade de querer tirar a própria vida. Você tem toda a razão. De fato, de estudos que analisam quem teve um êxito no suicídio, quem cometeu o suicídio, então como era a vida dessa pessoa até então, né? O que que é como ela vivia, o que que ela sentia, mostra que cerca de metade desses pacientes, de fato, tinham um diagnóstico psiquiátrico prévio e faziam o tratamento antes de cometerem o suicídio. Então, metade dos pacientes. Não é 100%, mas metade dos pacientes, sim. E desses quadros psiquiátricos, a depressão tá em primeiro lugar. Então, ela é a condição psiquiátrica mais comumente associada, né? A ideação suicida, vontade de morrer e as tentativas de suicídio. E pode ser tanto uma depressão de quem só tem depressões ao longo da vida ou pode ser um momento de depressão do paciente que é bipolar. Óbvio que a depressão pode vir em outros contextos também, mas essas duas condições são as que frequentemente trazem esses quadros depressivos um pouco mais graves. Além da depressão, além do transtorno de humor, o uso de substâncias, de drogas e a abstinência das mesmas drogas, o alcoolismo também é uma outra condição psiquiátrica bastante importante. E em terceiro lugar, vem os quadros psicóticos, aqueles quadros onde o paciente tem delírios e alucinações, se sente perseguido. Então, esses pacientes também correm um risco grande. Agora, a ocorrência desses quadros psicóticos na população de uma forma geral é um pouco mais rara, mais comum mesmo os transtornos de humor, depressão, bipolaridade. Agora, os pacientes, quando são diagnosticados, eles têm muito medo de começar um tratamento com medicação, ou a terapia comportamental, que também ela faz parte aí do tratamento, né? Porque tem medo de ficar dependente da medicação. Mas eu queria que o senhor deixasse esse alerta, porque as medicações antidepressivas e ansiolíticas não causam dependência, como nós conversamos aqui no bastidor. E, melhor, elas ajudam a pessoa a sair do quadro depressivo ou ansiolítico, porque é a ansiedade também que causa muito dessas doenças de transtorno mental, né, doutor? Eu queria que o senhor explanasse esse raciocínio meu. É bem falado, bem lembrado, né? Então, eu recebo muitos pacientes, de fato, com esse receio. Medo de tomar um antidepressivo, porque tem medo de ficar dependente ou de nunca mais sair de um tratamento psiquiátrico. E esse receio, de certa forma, procede, né? Existe uma cronificação mesmo, em boa parte dos tratamentos que eu acabo vendo. E os pacientes acabam tendo esse receio de tomar remédio sem prazo definido para encerramento. Então, de forma geral, os antidepressivos não causam dependência. Não precisa ter esse receio. Antidepressivos, que nós utilizamos para tratamento de depressão, para o tratamento da síndrome do pânico e de outros quadros de ansiedade, os antidepressivos não causam dependência. Risco zero de ficar dependente, né? Agora, calmantes, aqueles medicamentos que a caixa tem uma faixa preta, a faixa preta já indica a chance, o risco de você se tornar dependente. Ainda assim, são medicamentos que o médico pode utilizar. E se você fizer um uso bem orientado dessas medicações, você não vai ter um quadro de dependência. O médico vai introduzir esse medicamento e ele também vai ter o compromisso de suspender e retirar esse medicamento ao longo do seu tratamento. Então, em geral, calmantes e faixa preta causam dependência, devem ser utilizados por um período curto no seu tratamento e, assim que possível, substituídos por outros medicamentos que não causam esse tipo de prejuízo para você. Então, não tenha medo de se tratar com medo do remédio. De forma geral, a maior parte dos tratamentos psiquiátricos hoje em dia utilizados não causam dependência, a não ser essa classe de medicamento que tem a faixa preta, que são os calmantes. Esse grupo, sim, é um pouquinho mais delicado, mas bem utilizado também não vai te prejudicar. E é bom lembrar, né, doutor, que os transtornos mentais, eles não têm cura, mas têm uma grande melhora, né? Eu fui diagnosticada com ansiedade já tem 20 anos, inclusive esse programa, ele exige por conta que eu decidi contar um pouquinho a minha história e a gente estava conversando no bastidor e eu falei para o senhor que durante o isolamento social mais rígido que foi no início da pandemia, eu achei que eu fosse surtar, que eu fosse enlouquecer. E, assim, pessoas que não tinham nenhum tipo de transtorno adquiriram alguma coisa durante o isolamento social, né? E quem já tinha, que é o meu caso, o quadro se agravou. Então, assim, ainda bem que eu já era, já tinha um tratamento meio que pré-específico, que eu já tinha o meu diagnóstico e me cuidei. Agora, existe um start onde o familiar precisa ficar de olho, doutor? Quais são os sinais que a pessoa que vai ter o gatilho aí do transtorno mental reage? Como que os familiares, quem estiver ao redor, precisa ficar atento aí num sinal que eu queria que o senhor meio que falasse quais são os principais sinais aí para esse diagnóstico? Patrícia, então você, como uma pessoa ansiosa, você sabe muito bem que você nasceu ansiosa. E eu vou te dar uma outra informação. Você vai morrer ansiosa. Só que, quando você era criança, você não entendia, não se entendia como uma pessoa ansiosa. Você não tinha essa capacidade de autoanálise, de compreensão do que você estava sentindo, né? E se o sintoma não for muito grave, quem está ao seu redor, os pais, acabam não percebendo que aquela criança tem ansiedade, mas ela tem. Ao longo da vida, em alguns momentos da vida, quando nós somos submetidos a uma situação de estresse, onde a nossa saúde fica um pouco mais vulnerável, mais frágil, pode ser que aí, nesse momento, então, vem uma crise de ansiedade. Então, aparentemente, você passou a ser ansiosa num determinado momento do seu passado há anos atrás. Eu te digo que não, que você já era, só que num patamar de ansiedade controlada. E ela ficou crítica em um determinado momento da sua vida. Daí em diante, você passou a se tratar e aí você teve momentos de melhora e de piora dessa ansiedade nos últimos anos, que é um padrão clássico da ansiedade, melhora e piora, não é? A depressão é um pouco diferente disso. O tratamento, por exemplo, da depressão, que é a principal causa dos quadros de suicídio que nós temos falado, a depressão, o tratamento tem começo, meio e fim. Você trata o seu paciente, ele se livra daqueles sintomas depressivos, ele toma o remédio por um período controlado, não é? E depois, eu retiro essa medicação e esse paciente tem alta, sem remédio, sem consulta com o psiquiatra. Se ele tiver, novamente, um dia no futuro, uma recaída, pode ser que ele tenha necessidade de voltar. Mas não é um tratamento pra sempre. Já a ansiedade é algo que você sempre vai precisar cuidar. Então, na fase em que você não estiver tomando medicamento, você tem que fazer um trabalho muito bacana de se cuidar, de cuidar da sua saúde, fazer atividade física, cuidar da qualidade do seu sono, fazer as respirações que você citou, que é o mote do programa, fazer os exercícios de relaxamento, fazer meditação e isso vai prevenir, vai evitar quadros de ansiedade mais graves ou quadros de ansiedade mais frequentes. Você vai passar períodos prolongados sem ficar sofrendo com ansiedade. Agora, por outro lado, se você tem uma vida com muita pressão, com muitos compromissos, com compromissos superpostos, então isso vai fazer com que a sua ansiedade aumente. Além da atividade física, além da meditação, além de dormir bem, você vai evitar usar drogas, porque você não vai entrar nem em intoxicação, nem em abstinência e, se necessário for, você vai fazer uma psicoterapia focada no tratamento de ansiedade. E aí a gente tem um kit não medicamentoso de como tratar a ansiedade, independente de ter que tomar remédio e viver indo num psiquiatra. Não precisa, não precisa. Você pode se cuidar muito bem, basicamente cuidar bem da sua saúde e, a partir disso, ficar livre desse tratamento ligado, conectado a um psiquiatra ou a remédios. Então isso é muito possível, acho que isso é muito legal. A gente, em geral, não trabalha com prevenção no nosso país, evitar ter quadros psiquiátricos. Em geral, nós tratamos quando ele fica crítico, quando os sintomas ficam muito intensos. Justamente isso que eu queria falar com o senhor. Eu estava lendo alguns artigos que o senhor me mandou para pesquisa e os Estados Unidos se preocupam com a questão da saúde mental da população. Nos Estados Unidos ou no Canadá, que existe até uma cartilha, eu queria que o senhor contasse, justamente pela quantidade, pelo número grande de taxa de suicídio que ocorre nesses países. Então, é uma preocupação grande lá. Aqui no país, a gente começou a falar sobre saúde mental agora por conta da pandemia, os investimentos são pífios no assunto, a gente sofre preconceito, a gente sofre bullying, a gente passa a vida inteira querendo se esconder e não querer falar do assunto. Mas lá fora é diferente. Sem dúvida nenhuma. Eu falo que tudo que o paciente sofre, o psiquiatra sofre junto, porque o psiquiatra é visto como um paciente também pela comunidade dos médicos. Então, estamos juntos nessa jornada. Então, é assim, nos Estados Unidos, por exemplo, há poucos anos atrás, há dois, três anos atrás, mas as universidades detectaram um aumento na taxa de suicídio em pessoas jovens, em adolescentes e adultos jovens. Imediatamente, eles fizeram um superinvestimento em pesquisas, então as universidades começam a pesquisar e a tentar entender qual é esse fenômeno, o que o causa, quem está sendo atingido, qual é o subgrupo, por faixa etária, por faixa socioeconômica. Então, eles correm para acumular uma quantidade de informações e, a partir disso, iniciar uma série de medidas na tentativa de reverter essa tendência, esse fato, esse evento que começou. Bom, aí tem mais um investimento em divulgar informações em vários canais diferentes, não é só pelo governo. É o governo, mas é o governo eventualmente ajudando e apoiando outras instituições, instituições privadas também divulgando informações. Então, de uma hora para outra, quando surge um problema, uma sociedade, um país, acaba se mobilizando para evitar que aquilo, de fato, vitime mais alguém. Eles tentam estancar o problema, segurar o problema por todos os lados. E não é o que acontece aqui. Então, setembro amarelo, o tema é suicídio. Se houver uma questão de suicídio, qual é a ferramenta que as pessoas conhecem? O que é que vem na cabeça? Você fala, bom, se eu tiver com pensamento de suicida, o que eu faço? Eu digo que você tem duas ferramentas. Claro, você tem o seu apoio familiar, todos nós, de certa forma. Mas tem CVV ou psicólogo barra psiquiatra. Acabou. Então, você percebe que a solução é uma solução muito individualizada, ela é calcada no indivíduo. Você precisa pegar o telefone, ligar para o CVV e buscar um apoio. Ou você tem que buscar ativamente uma consulta com psicólogo ou psiquiatra. Bom, o que nós sabemos é que, se for numa consulta médica, um paciente suicida provavelmente não mencionará que ele está com vontade de morrer. Só 20% dos suicidas levantam a mão e falam assim, olha, viu, então, eu não te contei, mas eu estou pensando nisso. Então, é necessário que você capte, que você procure essas pessoas, que você estimule essas pessoas a procurarem ajuda, dando várias ferramentas distintas. E aqui no nosso país nós não temos esse arsenal, essa variedade de acesso à informação e essa variedade de canais onde se pode pedir auxílio e socorro. Então, muitas vezes, essa informação, ela se perde. Então, eu imagino assim, que alguém escreveu, mandou lá um comentário na conta de uma outra pessoa no Instagram, olha, eu às vezes penso em morrer e isso não é legal. Ah, então vai ter lá algumas palavras de apoio e suporte, mas aquela informação morreu ali. A partir daí, esse paciente, essa pessoa, ela vai ter que achar algum outro canal onde alguém lhe estenda a mão, onde alguém se predispõe a ajudar. Então, no nosso país, a gente não tem essa rede bem montada de suporte e de apoio. Óbvio que não é só sobre suicídio. É em saúde mental de uma forma geral. O que vale para suicídio, vale para outras condições também. Eu queria fazer... Desculpa interromper o senhor, mas eu queria fazer uma pergunta para não me esquecer. se a questão dos transtornos mentais, elas podem estar... As doenças podem estar relacionadas de forma hereditária, né? Por exemplo, passou de pai para filho, de filho para irmão. A questão ambiental, ela está envolvida nesse processo. É a minha primeira pergunta, se os transtornos mentais, eles podem estar relacionados à hereditariedade. E a outra coisa é da taxa grande de adolescentes pensando em morrer, né? O que está levando essa adolescência a querer tirar a própria vida? O bullying? São as redes sociais? A não aceitação no grupinho que... O grupinho legal da escola? Tem algum estudo sobre isso, doutor? São duas perguntas. Tem muitos estudos sobre todos esses aspectos que você falou. Então, vamos lá. Em relação à... Hereditariedade. Hereditariedade, primeiro. Se você tem pai e mãe, ou pai ou mãe, que cometeu suicídio, ou que teve problemas nesse sentido, a taxa de transmissão desses genes, e, portanto, existe uma hereditariedade, existe uma transmissão genética do comportamento suicida, é de 30% a 50%. Então, tem uma geração que é onde houve esse problema em pai e mãe. O filho pode herdar esses genes propensos a ter um comportamento suicida em 30% a 50%. Claro que não é só a genética que define o comportamento. Então, é necessário haver uma interação entre o ambiente e a genética. E o ambiente pode ajudar, como o ambiente pode propiciar, pode aumentar o risco de uma pessoa cometer o suicídio. Tem um outro tipo de estudo que esclarece também essa situação, é quando dois irmãos gêmeos são adotados por famílias diferentes, e são gêmeos idênticos. Então, a carga genética dos gêmeos é a mesma, biologicamente eles são idênticos, mas os ambientes são diferentes, foram criados em sistemas diferentes. E aí que está, independente de haver um comportamento pela família adotiva de suicídio, se aquele filho adotado não tiver geneticamente essa tendência, ele não vai desenvolver. E o oposto também acontece. Se ele tiver uma tendência genética ao suicídio, ainda que a família de adoção não tenha casos, pode ser que aconteça. Então, aí a gente tem uma noção mais clara da herdabilidade, da transmissão genética. Então, esse é um ponto. Genética não é tudo na medicina. Então, a nossa genética, a nossa carga genética, ela é exposta ao meio ambiente. Então, vai haver sempre uma interação entre a nossa genética e o nosso meio ambiente. Por exemplo, crianças submetidas a uma situação de negligência. Descuido com a alimentação, descuido com a segurança. Crianças submetidas a situações de abuso. Pode ser abuso psicológico, pode ser abuso físico, castigos, pode ser abuso sexual. Crianças nessas condições têm um risco muito maior de ir na adolescência, então, que é o que você me perguntou, um risco dez vezes maior de terem um comportamento suicida, tentarem suicídio. Ainda que tenham sofrido essa situação de abuso, numa infância precoce. Então, está aí o ambiente. Se for um ambiente protetivo, que ampare, que dê conforto, que alimente bem essas crianças, que evite com que elas sejam atingidas, de alguma forma, pelo meio social, a gente vai reduzir a chance de essa genética, de essa criança, um dia, tentar o suicídio na adolescência. E a outra pergunta que você fez, que é muito interessante, foi a respeito de adolescência e suicídio na adolescência. Então, eu comentei essa semana com uma paciente, uma paciente adolescente, aliás, que na minha adolescência, talvez na sua também, não era comum que os adolescentes se machucassem, se cortassem. E esse comportamento, hoje em dia, é um comportamento muito comum. Então, o cortar-se, o machucar-se, o ferir-se nos braços, nas pernas, na barriga, é um comportamento que acontece com frequência. E ele, de fato, é um indicativo de que há algum risco suicida. O comportamento em si de se machucar não é o suicídio, não é necessariamente uma tentativa de suicídio, mas é uma espécie de marcador. E, em geral, isso acontece quando esse adolescente, ele tem uma dificuldade de lidar com a carga emocional, com as situações que ele tem que lidar. Com as situações de frustração, de sofrimento, de fins de relacionamento afetivo, com os rompimentos, com as situações de ataque, pode ser uma situação de bullying online, pode ser um bullying presencial na escola, por exemplo. Então, o adolescente, muitas vezes, ele não tem a ferramenta correta para enfrentar essas situações. E aí, sim, ele pode começar a se cortar. Se ele não for atendido, notado, ele pode passar para uma outra etapa, que é começar a ter sintomas depressivos e, então, passar a ter um comportamento suicida. Então, mas o senhor acredita que as redes sociais, o bullying na escola... Porque eu me lembro, quando eu era jovem, adolescente na escola, eu tinha vários apelidos, né? Porque eu sempre fui magra, comprida, então, era girafa, era salsicha, era perna de sabiá. Então, assim, isso tudo nunca me feriu. As crianças riam, mas não era... A gente nem sabia o que significava a palavra bullying, né? Hoje em dia, uma situação dessa, e colocando o adolescente exposto a esse sentimento, né? De não aceitação, leva ele a ficar doente, leva ele a tirar a vida. Porque a gente... Eu vejo, porque eu tenho uma adolescente em casa, então, são vários os... Vários jovens da própria escola dela que já passaram por isso, que chegaram até os finalmente, e outros que tentaram, né? O senhor acredita que, hoje em dia, por conta da internet louca, da tecnologia, que hoje uma criança já nasce mexendo no celular, o senhor acredita que isso pode, como que eu posso dizer, piorar a situação de quem já tem uma predisposição? Sem dúvida nenhuma. Então, isso foi demonstrado em um estudo americano, de, no máximo, dois anos atrás, e explicou o porquê do aumento de suicídio em meninas. Então, a taxa aumentada, estatisticamente detectada, isso não é pouca coisa, é muita coisa, tem que ter aumentado mesmo. A taxa de suicídio e de depressão em meninas aumentou, e isso foi diretamente relacionado ao uso das redes sociais. Então, redes sociais e tudo que elas acabam veiculando, para a adolescente, para o jovem, definitivamente não é saudável. Então, isso entra no nosso comportamento de pai, de saber exatamente o que os nossos filhos têm visto, e não deixar que eles vejam tudo, que eles tenham pleno acesso a qualquer coisa. Não pode. Então, imagine você, você sabe muito bem que algumas pessoas acabam, que têm canais e estão na mídia, e acabam enfrentando haters. Imagine você que um adolescente ou uma criança passe pela mesma coisa. Uma criança ou um adolescente não tem estrutura emocional para enfrentar uma chuva de ataques, de agressões em palavras e ameaças. E, muitas vezes, o bullying online é exatamente isso, para se entender. São pessoas muito raivosas, são haters, que ficam perseguindo e atacando aquela criança, aquele jovem. O bullying online, ele é mais nocivo do que aquele bullying de antigamente, aquilo que acontecia no colégio ou na nossa infância. Porque, no passado, no passado, o que acontecia é que esse bullying, ele tinha nome e endereço. Era o fulano de tal que fazia isso com você, e era ele. Aí tinha lá os outros que davam uma risadinha, e a maioria da sua sala não fazia isso com você. E, no máximo, a gente falava assim, vou te pegar na saída, né? Isso, a minha mãe vai falar com a sua. Então, você conseguia intervir nessa situação, e havia uma parada. Hoje em dia, com esse mundo online, aquele bullying, ou aquela brincadeira de mau gosto, ou aqueles xingamentos, ficam reverberando anos e anos e anos. Então, assim, eu vi, eu li uma matéria há pouco tempo atrás, onde uma garota que brigou com uma outra acabou virando um meme, e isso há anos atrás. Esse meme, até hoje, existe, virou um meme, ficou famosa através desse meme, e isso faz muito mal a essa pessoa, essa jovem hoje. Era uma adolescente, hoje é uma adulta jovem. Faz muito mal, né? E é uma brincadeira, entre aspas, inocente. Um meme. Não teve nem bullying. Mas a existência do meme, a veiculação, a associação dessa pessoa ao meme atinge emocionalmente essa pessoa. Então, esse mundo online permite isso, permite que as coisas não desapareçam e não morram. Então, elas afetam por um período muito longo os pacientes, os jovens. doutor, assim, a gente podia passar aqui a tarde toda, a noite toda, conversando e varando para o dia seguinte, porque tem muita coisa para falar, mas a gente focou mais nessa questão do suicídio para alertar sobre o setembro amarelo, mas eu já deixo aqui o convite, porque eu quero receber o senhor em outras oportunidades aqui no nosso programa. É sempre muito interessante falar sobre o tema, esse espaço é para discutir o tema, então eu agradeço a participação do senhor hoje, mas já estou aguardando a próxima pauta, viu? Combinado, Patrícia, eu que te agradeço, agradeço o convite, oportunidade para podermos falar desse assunto tão importante. Obrigado. Até a próxima. Até. O programa Não Pira e Respira fica por aqui, mas semana que vem a gente conversa, manda a tua sugestão aqui para a nossa redação, com certeza a gente vai pautar e trazer aqui ao vivo na Rádio Jovem Pan News. A gente se fala. Tchau. Tchau. Tchau.